Tudo, gravando, ao vivo, capricha, é o canal Tunuque do Recanto. Oi galera, gente amiga, gente bonita do Pantichope, Micael e Débora. E está ao vivo, não partindo aqui do Tunuque, é o canal Tunuque do Recanto. É o Pantichope, lugar de encontro jovens de Brasília. Tem movimentação na Argentina, hein? Daqui a pouquinho vai ter substituição. Isso mesmo, tem alguém? Rodrigues deve entrar, o cartaz é 18, vamos ver quem vai sair. O jogador do México, o Amado Viver, ele que já disputou 5 jogos nesta Copa América. Boa bola, pro Paquetá, pro Bichar, e só é o meu rio, olha o Demar, Bichar, e só é o meu rio. Aaaaaaah, desculpa, desculpa, dá pra tudo não, velho. Não dá pra tudo não, velho, não dá pra tudo não. O canal Tunuque do Recanto. E aí a gente vê a torcida argentina cantando agora e sente o momento de tentar o apoio e a gente vê que o Brasil pode amar pressão danada que agora é a imagem que é a primeira zona lateral e a segunda brasileira nós vamos chegar ao sul e o Brasil que temos para a substituição e isso é, no país, na organização do oito o Guilherme Rodrigues a partir da saída do cinco o París essa é o París 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 E a defesa voltou com o Richarlison, uma defesa espetacular do Emiliano Martínez, vive uma grande fase e encheu o pé de novo o Richarlison, já teve duas oportunidades, aí você vê o Neymar espetacular, encheu o pé de uma linda defesa de Wilson. Tá crescendo, tá crescendo o Brasil, vai dando pressão em cima da Argentina, você vai vendo de novo, encheu o pé por muito bem, uma bela defesa do Emiliano Martínez, a posse de bola é do próprio Martínez, que já bate pra frente, ali a tentativa do Marquinhos, deixou o contovelo voltar o Martínez, acima até 40 anos, sempre com você. Filco, tem coisas que só a Filco faz pra você, hein? Vai subindo a nova seleção brasileira com o Neymar. Boa amiga, Matulama é que perdeu uma. O que é o Richarlison? O que é o Richarlison? O que é o Richarlison, o Renan Lodge, a bola pro Paquetá, dominou o Paquetá, teve o cruzamento do Neymar. O que é o que é que é o que eu falo? O Richarlison teve um pedimento, deixa o lance passar, e outra entrada dura em cima do Neymar. Nesta terça, a Libertadores da América volta ao campo do SBT, oitavas de final, primeiro jogo entre São Paulo e Racing, ao vivo do Morumbi, a partir das 9h15 da noite, você já sabe, Libertadores, é aqui no SBT do São Paulo, que vai para o jogo do SBT. Aí você está vendo o Paquetá, relance, bandeirinha e marcou, aí não tem fase, né? É, o assistente, mas realmente o Paquetá estava na posição regular, o jogo estava à frente, o assistente seguiu novamente o protocolo, mas é como você diz, quando está à frente, claramente ele pode amarrar e não esperar a jogada da sequência. O Brasil foi o melhor, teve 11 minutos de jogo, conseguiu pressionar mais a Argentina, tem uma possibilidade maior de jogar ali, do lado do Richardson, tem que chegar mais na área, o Brasil chegou volta, ele voltou forte nesse segundo momento. Depois o Cristóvão está para a frente, a pia da marcação para a semana dele, o Tiago Alves, lá faz a ligação com o Rio Grande do Recanto, direto do Ponte do Futebol. Vai buscar o seu primeiro título com a seleção argentina, o que chega para o poder é o Richardson, que a recuperação não vai conseguir, mas agora o Richardson vai passando lá do outro lado, o Renan Lodge segurou demais o filme, aí é falta. Está bem, está bem. Deu sorte, hein, matou um, mano, escuro na boca. Morreu, não. Chegou a morrer, não. A padromina dela? Morreu, não. Chegou de novo o Tiago Silva. Está isolado o Tiago Silva. Mas o Lodge do Neymar, mata no peito, tem que ajeitar com a cabeça, chama a palma, caiu o Neymar, deixou o cotovelo. O Neymar deixou o cotovelo ali, ó, a gente fica bravo, tem que tomar uma lapidagem. Enquanto o Depôs fica com todo o terreno. A palma está marcando a palma, a cabeça, a seleção argentina, e esse é o lance, ó. O Lodge do Neymar deixou ali, a mão, na cara do Depôs. Deu sorte, hein. Bateu, saiu. Onde ele deixou, piu? Onde ele deixou? Esse é o canal Siluco do Recant, direto do Ponte do Chope. E a gente viu ali nas linhas, opa, é o impedimento do Richardson, que nesta jogada, aceitou o assistente. Eu também digo, aperta a marcação do Richardson, ali a marcação do Paquetá, aperta o dia no Brasil, coloca a bola no seu pão quando ele deu, opa, opa, acredita Firmino, aperta o botamente, aperta o botamente, Firmino. Aqui o Tijani de palco, né, com marcação alto, o Firmino é esse cara que tem que puxar essa marcação, o primeiro atacante é Luque Freire, que faz essa marcação e depois vem o Carlos Miro, vem pra cantar, pra poder ajudar essa pressão. Dá mais força, amigo! Dá mais força, amigo! Segura a mão do Tiago Silva, Azemiro, mede, abre os pratos, recebe! Ganhou! É o canal Sinuque do Recanto, ao vivo! Dá uma boa na partida! Aqui o Tiago Silva!